Música Hoje eu levo vocês para um lugar histórico e religioso. Música E eu diria saboroso também. Música Com experiências únicas. Música Sem falar nas paisagens lindíssimas. Música Eu acho que vocês já descobriram em que destino eu estou desde a parte que eu disse religiosa. Porém com essas imagens eu acredito que te convenci a ficar até o final dessa viagem comigo por Israel. Música Bom, vamos falar um pouquinho de Israel que está localizada no Oriente Médio, no continente asiático. Do Brasil há alguns voos diretos para cá, mas também há opções de escalas na Europa. O tempo vai ser um pouco mais longo, mas também você pode conseguir bons preços com essas conexões. Outra informação interessante é a moeda, que é o novo check-in e o valor dela é praticamente igual ao real. Um check-in, um real. Música Para se locomover no país, eu definitivamente não te aconselho a alugar um carro e sair dirigindo. Mesmo porque a língua é diferente, as sinalizações não são as mesmas e certamente você vai se perder. Então, meu conselho é que você contrate um receptivo local ou já saia do Brasil com um pacotinho completo, porque aí você não vai se perder, vai economizar tempo e vai conseguir conhecer a maioria das coisas que são bem legais para serem vistas. Música Israel se considera um estado judeu, com 74% da sua população judia. 17% são os muçulmanos, com origem árabe-palestina. E os cristãos representam somente 2% de todo esse pessoal. Música Eu começo o programa por Tel Aviv, segunda maior cidade situada na costa mediterrânea de Israel. Famosa não só pela agitação do dia, mas também pela vibrante vida noturna, é o local das festas por aqui. Música Diretamente aqui de Jafa, do ponto mais alto da cidade, nós estamos no Parque do Abraão, que não é o Abraão da Bíblia e sim a homenagem a um prefeito da década de 50. Para quem não sabe, Jafa é a segunda cidade mais antiga aqui de Israel. Lembrando que Jafa faz parte da grande Tel Aviv. Hoje Tel Aviv com 3,9 milhões de habitantes. Aqui no ponto mais alto dessa colina, temos o Monumento da Fé, que representa três momentos bem importantes das religiões do judaísmo e do cristianismo. Ali na parte de cima, temos a conquista de Jericó. Do lado direito, temos o sacrifício de Isaac, quando Deus pede para ele sacrificar o próprio filho. E do lado esquerdo, temos o sonho de Jacó. Ele sonha com uma escada que leva diretamente ao paraíso. E daqui de cima, a gente tem uma vista muito bonita. A gente consegue entender um pouco da geografia da cidade. O mar Mediterrâneo lá embaixo. E ainda daqui de cima da colina, a gente consegue ver o porto de Jafa, que fica atrás da igreja, que inclusive foi um dos portos mais importantes de Israel ou de Canaã. Toda essa terra era chamada como Canaã. E a igreja de São Pedro. E lá embaixo eu vou contar para vocês uma passagem muito bonita que aconteceu justamente naquele local. E essas imagens que vocês estão vendo, faz parte de um pedacinho da velha Jafa. Como a gente pode perceber, não tem nem tinta nas paredes. Eles conseguiram preservar muito bem a identidade da velha Jafa. E toda essa região faz parte do patrimônio mundial da Unesco. A tradição é fechar os olhos e fazer o pedido. Então, fechar os olhos, pedido e foi. Essa é a igreja de São Pedro, que eu mostrei para vocês lá de cima. E as duas passagens importantíssimas, principalmente para o cristianismo, foi aqui que Pedro converteu o primeiro não-judeu para o cristianismo. Um centurião chamado Cornélio, que veio até esse local e pediu para Pedro convertê-lo em cristão. E outro acontecimento muito importante que aconteceu nesse local, foi aqui que Pedro teve a visão de Deus, dizendo para ele que a carne de porco e outras comidas, na época proibidas pelo judaísmo, era permitida. Então, podemos dizer que foi nesse local o início do cristianismo. Como eu disse para vocês, Jafa é a segunda cidade mais antiga de Israel. Para vocês terem uma noção, existem vestígios em cartas egípcias de 1.500 anos antes de Cristo da existência desse local. Esse é um portal de entrada, né? E aqui temos uma torre com relógio lá em cima, que é uma torre otomana. Os otomanos ocuparam essa região por 400 anos. E como não tinha relógio, não era popular o relógio de braço, obviamente, na época, então a forma que eles tinham de ver as horas era através da torre com o relógio em cima. O visual daqui para lá, você vê que a coisa é bastante cinza, muita pedra, né? Então, dá a impressão de fato que você está entrando na cidade antiga de Jafa. E eu vou dar mais uma voltinha, porque não dá vontade de sair daqui. Pessoal, esse daqui é o Gabriel, que está em Israel há 22 anos, casado com a Bárbara, que é de Porto Alegre. Ele é de Curitiba, tem dois filhos. Falei mais ou menos um pouquinho da sua história. Está tudo certo? Está certinho. Tudo bem contigo, Gabriel? Tudo bom, como vai? Maravilha. Queria saber, como é que é? Como é que você veio parar aqui, Gabriel? Eu tinha 19 anos, eu estudava engenharia na Federal e eu decidi buscar alguma coisa fora do Brasil, alguma coisa mais interessante para aquele momento ou para o resto da vida. E acabei me deparando com as possibilidades de vir aqui para Israel. E como eu sou judeu, eu tenho direito à cidadania e com a cidadania eu tenho direito a vários benefícios. Todos os judeus têm direito automático à cidadania e, em cima disso, você, como migrante, você recebe uma pequena bolsa, ajuda, benefício de custo, benefício de aluguel e por alguns meses. E você tem esse abraço do país que te acolhe. Curso de hebraico gratuito por seis meses. Aí vem a minha primeira pergunta. Como é que foi essa mudança de país, principalmente pela língua? O hebraico é muito difícil, né? Começando que eles escrevem da direita para a esquerda, não é isso? Mas a parte mais fácil, a parte difícil é que não se usam vogais na escrita hebraica. Eu comecei a entender mais ou menos bem com seis meses. Eu me virava na rua por uns seis meses. Eu já andava na rua numa boa, sem medo. Com um ano eu já conseguia entender uma piada. Com um ano e meio eu já conseguia me expressar mais ou menos bem. E a escrita? A escrita eu capendo até hoje. Você de Curitiba, tua esposa de Porto Alegre, os dois do Sul, né? Como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu porque eu tinha, na época, um blog que até hoje eu tenho. E eu escrevo muito a respeito de Israel, a respeito de política, a respeito do dia a dia daqui. Ela recebeu um link no Facebook. Ah, dá uma olhada nesse texto. Ela foi lá, entrou e leu o meu blog inteiro. Sensacional. E daí um dia, ali pra baixo, tinha um bar que tocava música brasileira todo final de semana. E teve um dia que ela estava ali. Ela falou, oi, você é o cara do blog? É, eu sou eu. E estamos juntos até hoje. Tem muito brasileiro aqui. Há uma comunidade brasileira em Israel ou em Tel Aviv, na cidade satélite de Tel Aviv? Tel Aviv é uma cidade muito cara. As pessoas não costumam morar diretamente aqui. Mas nos últimos 4, 5 anos tem vindo uma vinda bastante massiva de brasileiros. E o brasileiro, imagino até que outros países, em função de a gente estar muito próximo da faixa de Gaza, geograficamente falando, não tão próximos assim, né? E eu queria saber... É tudo pertinho aqui. É tudo muito rápido. É tudo perto, né? Mas como é viver aqui e o que você escreve nesse blog de vocês? Vocês falam sobre política, você disse, né? Eu escrevo principalmente sobre política e sobre cotidiano. Israel é um país que está no meio de um conflito. Mas não se vê violência no dia a dia. De uma maneira geral, você pode andar na rua a qualquer hora do dia da noite, na maior parte dos bairros de Israel, não só de Tel Aviv. Bom, está chegando a hora do almoço e eu pedi para o Gabriel separar duas coisas bem típicas para a gente experimentar. O que você pensou? Um bate rápido tem o shawarma e o falafel. E o falafel. E são duas comidas que se come bastante aqui, são bem populares, rápidas, baratas e muito boas. Você sabe, Gabriel, que no Brasil eu sempre vejo isso. E uma vez eu comi lá no centrão de São Paulo. Rapaz, os dias seguintes não foram muito... Não foram muito interessantes. Não, não foram bem interessantes. Como é o nome dessa daqui? Esse é o shawarma. Esse é o shawarma, ok. Camadas de carne com gordura de animal. Esse daqui da esquerda é de peru. O da direita é o mais tradicional de ovelha. Ovelha, legal. E tem o outro que você disse? Falafel. O que é o falafel? Falafel é uma bolinha de grão de bico frita. Que você come isso dentro de um bolso, que é uma pita de um pão com salada e hummus. Vamos pedir os dois. Você vai de quê? Eu vou te falar. Então eu vou de shawarma. Eu vou ser o fiscal aqui, para mim. Maravilha. Ele já meteu bala ali. Vai lá, rapaz. Já, ó. O Gabriel, a fome bateu, né? E eu vou aqui também. Como é que está isso aí? Melhor fito de São Paulo? Nossa, muito melhor. Muito bom. Não desmerecendo. E antes da gente finalizar essa entrevista, eu queria saber de você como morador há 22 anos, três coisas que você indicaria para um brasileiro que vem passear aqui em Israel. Primeira. Primeiro lugar, o deserto do Neger, ou o deserto do Mar Morto, o deserto de Judá. Os desertos são bonitos? São espetaculares. São vistas que não tem nada parecido, remotamente parecido no Brasil. E na maior parte dos lugares onde eu estive no mundo, eu não vi lugares assim. A segunda coisa seria ir para passear, passar um dia passeando pelo centro de Tel Aviv. Olhando as pessoas, olhando as lojas, conhecendo a vista, vendo como é que as pessoas se comportam. A arquitetura. A arquitetura, a história, é muito diferente de passeios comuns que se faz na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo. É uma cidade muito diferente, com pessoas muito especiais. E a terceira? A terceira é isso aqui. É comer. Tem muita coisa interessante para comer em Israel. Eu recomendo, além do shawarma e do falaf, eu comer hummus. Hummus é a melhor coisa que já foi inventada no planeta Terra. É a maior religião monoteísta do Oriente Médio. É hummus. E eu recomendo com muita força e amor. Muito bom. A gente pediu umas bebidas, mas não pode mostrá-las aqui. Então um brinde aqui com isso aqui e pronto. É isso aí. Valeu, obrigado pela entrevista. Por nada, foi um prazer. E uma das coisas que eu mais estou curtindo Tel Aviv é que é uma cidade cosmopolita. Tem gente do mundo todo vivendo aqui. Você tem toda uma variedade gastronômica com diversos restaurantes. Você tem a noite, que é muito agitada. É uma população jovem muito grande. E você tem o dia com a praia. Olha que interessante. A praia também lembra muito o Brasil. A galera jogando beatvolley, futebol, enfim, música ali. Temos o Freddie Mercury versão israelense aqui. Olha que legal. E entre essas 13 praias que temos aqui em Tel Aviv, estamos na Frishman, que é a mais popular. Aqui você encontra a galera mais jovem, você encontra casais, famílias com crianças passeando no calçadão. Uma das praias mais curiosas, dentre essas 13 que eu disse agora, está uma que é dos judeus ortodoxos. São só homens na praia, só pó de homem. E uma outra só para as mulheres. Nessas judias ortodoxas vão todas de roupa e com as vestimentas, né? Olha lá, o clima é de Rio de Janeiro aqui. Olha que bacana. Outra praia que tem ali na frente é a Banana Beach, onde rola surf. Também rola surf aqui em Tel Aviv. Enfim, tem de tudo. Para todos os gostos, para todos os bolsos e eu diria até para todos os estilos, né? E é isso que encanta. Eu jamais imaginei que aqui em Israel eu encontraria algo desse tipo e eu estou curtindo demais. E é isso que eu digo. Se inscreva no canal. 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 Eu como brasileiro, eu ainda cultivo minhas raízes, só que eu traduzo ela para o hebraico, para eles entenderem a letra. Então, peraí, você faz uma versão das músicas brasileiras em hebraico? Algumas coisas, mas muitas coisas são eu mesmo que escrevi. Meu primeiro sucesso aqui em Israel mesmo, na mídia, em rádio, televisão, foi uma composição minha, que eu escrevi um samba de roda, chamado Eze Balagan. Foi um samba de roda que eu escrevi em hebraico e deu o maior sucesso. Sensacional! O que o brasileiro não pode deixar de fazer aqui em Tel Aviv numa visita? Ele não pode deixar de roda, ele não pode deixar de roda, ele pode ir à praia, porque a praia é maravilhosa. É legal. Uma água quente. E fora disso, a night. Os bares, tem muita gastronomia aqui. E lugares com cada mulher linda que tem nesse país. Ô, louco, é sério? Me fala um pouco aqui, rapaz, da mulherada. Como é que você se arranjou aqui, morando 22 anos? Aqui eu fui pego por uma israelita muito bonita também, graças a Deus. E com ela reconstruímos família, já tenho dois filhos que nasceram aqui. E assim, fiquei por aqui mesmo. Então eu te convido pra casa de um amigo, daqui a pouco. Hoje? Eu trouxe violão, guitarra, tá tudo no carro. A gente vai lá na casa do Alan, nosso amigo. Legal. E lá eu mostro pra você um pouco da minha arte, do que eu faço aqui em Israel. Aí você pode unir, fica legal. Vou te falar, sensacional, aceito o convite. Agora, será que o Alan vai gostar de receber uma televisão brasileira? Absolutamente. Lá na casa dele? Ele vai ficar super feliz. Porque eu vou chegar chegando lá, você sabe. Vou chegar chegando já. Ah é? Então fechou, bora pra lá. Você tava me dizendo dessa dificuldade sua no início. Você veio dos Estados Unidos, falava bem o inglês. Isso. Mas o hebraico, sem dúvida nenhuma, deve ser difícil. É pra você entrar mais na sociedade, é bom você aprender o idioma, entendeu? Então eu tive que ir pra escola, pra U, Ipanosha, como eles chamam aqui em hebraico. E fiz essa escola três vezes. Três? Três vezes, cara. Cadê o Papito? Salve, salve, meu rico. Olha, meu irmão. Salve, nego. Boa? Com vontade aí, meu brother. Com licença. Opa. Chega mais, Rodrigão. Oi. Beleza, meu irmão. Bem-vindo, Jael, meu irmão. Beleza, satisfação. Aê. Olá. Tudo bem, como vai? Já vi que tem até um café aqui. Com licença. Olha que legal isso aqui, gente. Queria saber como é que vocês se conheceram, ô Fernando? Foi interessante, cara. Conhecer o Alan foi uma coisa muito engraçada e hilária, muito. O Alan estava no Facebook, tinha postado um vídeo no Facebook. E era um vídeo, era justamente ele arrancando uma raiz de mandioca de uns 4, 5 quilos. O que é isso, cara? Eu falei, meu irmão, esse maluco conseguiu essa raiz de mandioca. Aqui? Sim, lá perto de Raifa, uma cidade aqui próximo. O que me despertou uma curiosidade e uma vontade louca de um pedaço de mandioca também. Aí eu escrevi para ele o chat, falei, velho, você quer me vender aí os 2 quilos dessa mandioca? Ele falou assim, não, velho, venha buscar amanhã. A internet conectando pessoas. Agora, por falar em conexão, eu queria muito saber da história de vocês. Alan, como é que você veio parar aqui em Israel? Eu sei que é uma história de amor, né? É, é uma história de amor, lógico. Primeiro, distância é amor e o universo conspirando é a favor, né? Em 2015, Carnaval de Salvador, amigo dela estava perdido no Carnaval. Eu tenho um apartamento lá, frente à praia, praticamente. Eu olhei no prédio, o rapaz perdido, desci, perguntei se ele queria uma ajuda. Ele nem falava o meu idioma, muito menos eu dele. Aí no Google Translate, eu comecei a perguntar se ele queria um help. Eu vi no apartamento e ele escrevendo, falando que os amigos dele iam chegar por volta de 9 horas, 21 horas. E realmente chegou os amigos dele, amigo dele e esse presente de Deus aí. Assim, quando eu a vi, bati logo o olho, me apaixonei. E dali, começamos a namorar, dois dias após, engatamos esse namoro que já tem 4 anos. Que legal! Foi, foi. Tudo foi uma coincidência, porque meu amigo foi pro prédio errado. E meu outro amigo dele, o endereço errado, então foi tudo pra achar ele. Você no Brasil ficou quanto tempo no Brasil? Em total, um ano e quatro meses, quase. Ah, vocês já ficaram juntos lá no Brasil depois disso? Eu estava na minha grande viagem. Ela ficou um ano em Salvador comigo. Testando, test drive. Fazendo test drive lá. Pra ver se o tempero do Bahia não dava certo. Aí ela ficou esse período de um ano comigo lá. Porque o salário do Brasil é muito ridículo, muito ruim. E aí ela fez o convite, ó, você quer vir pra Israel? Eu falei, pô, eu tenho minhas coisas, não tem algumas estruturas aí no Brasil. Eu falei, pô, largar o Brasil pra vir pra cá. Principalmente Israel, né, que a gente tem essa alusão de que tudo aqui é guerra. Ela falou, não, você vai ver que o país é um dos países mais seguros do mundo. E aí eu falei, ah, então tá. Que legal, muito bonita a história. O que que tem aqui que não tem no Brasil? O que que tem no Brasil e que não tem aqui que vocês sentem falta? Segurança é o que tem aqui e não tem lá. E o que que tem lá e não tem aqui? Calor humano. Mas vocês não sentem falta, assim, daquela coisa assim, uma coxinha, uma empadinha, não rola? Mas tem. Ou rola aqui? Tem. E eu tô achando que o Fernando tá me enrolando, porque ele toca samba em hebraico. Eu duvido. Hebraico, gente. Eu duvido. Ele toca samba. Não, não toca samba. Eu duvido, eu duvido. Quando a gente disse pra eles que você tocava samba, trechos em português e em hebraico. É, mata a cobra e mostra o pau, né? Manda bala. Eu duvido, eu duvido. Eu duvido, eu duvido, eu duvido. Eu duvido, eu duvido. Eu duvido, eu duvido. O cara tá aqui. O bicho é bom de som, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri